Deixa eu mudar de assunto, aqui a notícia não para, vem cá Marcião, eu quero mostrar pra você aqui no mais completo noticiário da sua tarde, um áudio. Hoje eu quero que você ouça, ouça o que a facção criminosa que age dentro e fora dos presídios criou, criou uma sessão de RH, recursos humanos, na contratação de novos integrantes, aí você fala, ah Gotinho, eu não acredito, acredita porque eu vou mostrar, olha este absurdo, a organização criminosa que age dentro e fora dos presídios aqui em São Paulo, Brasil, ela procura garantir a fidelidade dos integrantes e impedir a infiltração de inimigos, então eles fazem um levantamento, é inacreditável o que você vai ver agora, parece uma entrevista de emprego, parece uma entrevista de uma pessoa que vai ser contratada, olha a que ponto chegamos, é a bandidagem com RH, você vai ouvir agora uma dessas entrevistas, preste atenção. Passa só o seu primeiro nome, Renato, a matrícula, 655, 103, o vulgo de batismo, fuzil, cadáver de origem, capô redondo, SP, atual, atual, meu cadastro lá em Campo Grande, data de batismo, da 29, 10, 2015, padrinhos, da Paz, Zona Leste, Maguelo, Zona Sul, três últimas cadeias, CDP de Irapudente, Lavina 3, CDP de Diadema, a idade, irmão, por favor, 27, irmão. Olha, e vê se isso não é uma entrevista, estou preenchendo um formulário para o cara ser integrante desta facção, que tem no nome o comando da capital, meu Deus, onde você esteve preso? CDP da Vila Prudente, aquele que fica na Avenida do Estado, Lavinha e Diadema, aqui. O Lombardi, aí pergunta, nome, fuzil, vulgo, fuzil, o cara, ele fala o nome, fuzil. E aí ele vai, você já tinha visto isso, Lombardi? Não, não tinha, isso é uma atualização do cadastro, porque você vê que ele, data do batismo, 2015, o que é o batismo? O batismo, na ocasião, ele vai, ainda está no presídio, aí ele é recrutado, vai querer fazer parte da facção, voa, aí eles batizam. E depois, essa ficha aqui está atualizada, você vê que eles atualizam, é impressionante. O crime organizado é organizado mesmo, é uma empresa, é uma empresa, viu, Gotino? Olha, eles fazem o cadastro, eles atualizam o cadastro. Coloca de novo, por favor, para o pessoal que está em casa poder perceber a conversa e como é que funciona no crime organizado. Vamos lá, põe de novo, do começo, vai. Olha como eles são divididos por bairros, por regiões. Quem é o padrinho dele? O da Paz, Zona Leste, e o Magrelo, da Zona Sul. Tem dois padrinhos. CDP de Vila Prudente, Lavina 3, CDP de Diadema. A idade, irmão, por favor. A idade, irmão, por favor. 27 anos. Renato, por que eles fazem isso? Tem que atualizar o cadastro, porque alguns morrem. Tem que atualizar o cadastro. Eles fazem tudo isso para saber se não tem policiais infiltrados. Então, ele fala que ele ficou preso no CDP da Vila Prudente. Eles vão levantar lá na Vila Prudente. Teve um Renato, vulgo fuzil. Aí, teve, tal, tal, tal. Os caras checam tudo. Impressionante.